No primeiro passo, nós vamos praticar a passagem da bananeira com as pernas separadas. Para o tesourado, escolha o lado que você consegue tesourar melhor. E aí você vai fazer a bananeira, separa bem as pernas, não precisa parar muito tempo, dá uma meia parada. Então você tesoura, depois você sai a negativa e continua o rolê. Agora no passo 2, nós já vamos fazer o tesourado, só que sem pausa e direto. E não vai ser bananeira dessa vez, vai ser AU, AU aberto mesmo. Você vai entrar no mesmo lado que você fez o outro, vai fazer o AU com as pernas separadas e depois vai cair na queda de rins tesourando direto sem pausa. Agora no passo 3, vamos fazer uma bandeira para o lado inverso que fizemos o AU, tá bom? Não precisa parar muito tempo não, é só dar aquela pequena travada de um ou meio cilímetro. A bandeira é essa bandeira que nós fazemos com o corpo inclinado e pernas separadas. Agora no passo 4, nós vamos fazer a bandeira do passo anterior, dá aquela pequena segurada e aí você vai cair na queda de rins e no tesourado. Nesse caso aí, eu estou fazendo e deixando a perna direita mais embaixo e depois eu caio com o tesourado no braço e na perna direita, tá bom? É importante lembrar esses detalhes. Agora no passo 5, vamos fazer a bandeira ainda, só que dessa vez tirando do AU, né? Vamos fazer o AU e após passar o AU, é na queda que você vai parar. Eu fiz o AU, deixei ele passar e segurei. Pode parecer que é simples, mas isso não é muito fácil não, precisa de uma certa prática para conseguir fazer esse domínio. No passo 6, nós vamos fazer o passo anterior, dá aquela pequena parada e depois fazer o tesourado, tá? É importante que você tenha esse domínio para você fazer os próximos passos, tá bom? Então aí eu faço o AU, separo bem as pernas, dou aquela inclinada, seguro um pouquinho e depois eu tesoro na perna direita e no braço direito, tá? É importante que você dê essa parada, mesmo que seja de meio segundo. Agora no passo 7, nós já vamos fazer o AU invertido, não é mais o AU normal, e tentar fazer essa pequena parada na bandeira, tá? A bandeira vai ser um pouco diferente aí, tá? Vamos fazer o AU invertido, e aí eu vou separar a perna, não precisa parar muito tempo, só dá aquela meia parada. Agora em outro ângulo, né, para vocês verem que é um AU invertido mesmo, tá? E aí eu separo as pernas e tento parar um pouquinho, tento travar o peso, né? Joguei aí o AU invertido, separei as pernas, dei aquela pequena travada e dei continuidade. É muito importante esse domínio. E agora por fim, podemos fazer o movimento final, que é o AU invertido e depois do AU invertido cair no tesourado. Vamos observar alguns detalhes aqui, tá bom? Quando eu faço o AU invertido, eu não faço ele muito alto. E também não faço ele muito rápido. Faço ele, dou aquela pequena parada, acerto a mão e cai no tesourado, tá bom? É importante que se você for fazer, não faça muito rápido, nem muito baixo também, nem não envergue demais, senão você não vai conseguir controlar, né, para você conseguir cair na queda de rins. Observe aí eu fazendo agora em outro ângulo, né? Vou jogar as pernas por trás, com a coluna envergada, vou dar aquela parada, acerto ali as mãos na posição correta, cai no tesourado e finalizo. E agora, vamos lá! Sem pra nós! Opa! 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 Obrigado. Obrigado.